Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Hoje eu vou trazer uma receitinha de sabão de soda com litro de óleo Isso aqui é para quem mora sozinho, para juntar um litro de óleo desse aqui e fazer um sabãozinho caseiro Aí gente, na minha receita eu vou usar um litro de óleo 150 gramas de soda 200 ml de água para dissolver a soda 200 ml de detergente 100 ml de quibô, de água sanitária 3 colheres de glicerina E 1 colher de sal A colher de sal que eu vou usar é essa daqui Essa colher de sopa aqui 1 colher de sal dessa daqui Aí gente, o primeiro passo que eu vou fazer é colocar a soda para dissolver Olha gente, aqui a água A água E aqui a soda, gente Eu vou ficar bem de longe De casa da minha vista Para não sentir esse barco Olha gente, coloquei aqui Aí vou deixar dissolver Depois eu volto com vocês na hora que eu vou começar a fazer o sabão Aí gente, na hora que vocês colocam assim Vocês tem que ir lá E vem colocar a mexidinha para dissolver tudo Olha gente, já dissolveu tudo aqui Aí gente, o primeiro passo que eu vou fazer é colocar o óleo Olha gente, eu coloquei tudo assim óleo para ficar mais fácil Para quando vocês for fazer Para não dar erro, gente, do outro lado Olha gente, aqui ó E esse óleo está limpo Aí gente, eu vou dar uma mexidinha aqui Aí vou colocar a água sanitária Ó Aí vou dar uma mexidinha aqui ó, gente Aí quando vocês colocam a água sanitária Ela começa a mudar, ó Tá vendo aí ó Como ela está ficando a cor do sabão Ela começa a ficar branca Essa soda aqui é 99 Aí gente, olha como é que está ó Aí gente, quando é pouquinha soda assim Não dá de feder muito, né Aí por isso que eu estou fazendo aqui em cima da pia Mas quando é de um quilo de soda Tem que fazer no quintal Aí gente, olha como é que está ficando aqui ó Aí avisar para vocês, gente Eu estou de máscara Mas esqueci de colocar a luva Mas aí aqui eu estou mexendo com o cuidado, viu Quando vocês for fazer aí Vocês colocam o óculos Colocam a luva A máscara também Para não pegar o cheiro Aí gente, agora eu vou mexer aqui Aí mais daqui um pouco eu boto o detergente Aí gente, eu já misturei aqui ó Está tudo misturadinho aqui ó Se fosse para fazer só esse sabão aqui Com esse viridiente aqui já dava Aí gente, eu vou colocar aqui ó 200ml de detergente Aí gente, eu parei o celular Para me tirar a tampa do vidro detergente Ó, ele está ficando até rosinha aqui ó Só que ele não vai ficar rosinha não Olha, agora o vidro vai ficar meladinho assim Que eu não vou mais Passar água para colocar aqui Não que já está doce certo Aí gente, olha como é que está aqui ó Está ficando grossinho já Aí gente, essas receitinhas pequenas É bom a pessoa pegar quem não sabe fazer sabão Porque aí já vai praticando Aí vai fazendo de um litro de óleo Depois faz de dois Depois faz de três Faz de cinco Vai aumentando Aumentando é assim que a gente vai aprendendo Pouco a pouco Olha aí gente, aqui está misturado aqui Agora eu vou colocar três colheres de glicerina Olha aí gente, ó Três colheres de glicerina A glicerina gente, é para o sabão não agredir sua mão Para dar coceira na mão Por isso que a gente usa a glicerina Quando não tem glicerina assim Comprada assim A gente faz de açúcar também Aí gente, essa glicerina aqui É para quem tem alergia Agora eu não tenho alergia não Aí gente, eu vou parar aqui para mim já ir com mix Eu vou pegar a mesinha Colocar ali para mim já ir com mix Aí gente, eu vou usar o mix Porque eu tenho esse mix aqui Mas com a madeira também dá de fazer Com a colherzinha gente Eu vou fazer para adiantar Porque eu faço muito vídeo por dia também Tem vezes que eu faço três, faço quatro Aí eu uso esse mix aqui para ir mais rápido Olha gente, eu vou usar o mix Olha gente, aconteceu aqui um negócio aqui Eu estava mexendo com mix Se o mix foi queimou Não sei se queimou, parou de uma vez Aí eu estou Agora eu vou terminar de mexer com esse pauzinho aqui Aí eu desmontei também gente Para lavar Não sei se foi essa desmontação que eu desmontei Para lavar e montei de novo Não sei o que foi que deu Aí gente, não sei se perdeu alguma peça na hora de eu colocar Mas eu sei que coloquei agora Ainda agora para mexer o sabão Mexeu um pouco e parou Aí gente, agora eu vou colocar o sal Uma colher de sal Aí eu vou mexer Aí gente, é assim Quando não tem mix, mexe com o pau Eu estava mexendo com mix Porque tinha o mix Facilitava mais, né A vida da gente Mas não tem A gente se vira, né Aí gente, ó Já coloquei o sal Olha como é que ficou Só que com mix Ele dava um resultado mais rápido Olha aí, ó Gente, como é que está ficando aqui, ó Já está ficando grosso Mas vou mexer mais um pouco Para me colocar na forma Aí gente, com mix Se fosse com mix aqui A tia já estava colocando na forma já Mas como queimou Que eu não sei se ele queimou Como foi que eu pensei Que ele parou, né Aí gente, esse sabão aqui Uns 15 minutos 20 minutos Mexendo Ele já não dá o ponto Porque é só um litro de óleo É porque eu gosto de mexer mais Porque enquanto você mexe Quando você coloca na forma Ele enturece mais rápido Ele dá o ponto rápido na forma Olha como é que está aqui, ó Olha aí, gente, ó Já está tudo misturadinho aqui, ó Agora eu vou Colocar no balde Na bacia Olha aí, gente Já está tudo misturadinho aqui Eu coloco nessa bacia aqui, ó Ó Aí fica igual Algumas de criança Eu gosto de colocar assim Mas melhor assim De que ele duro demais Porque ele duro demais E você vai ter que ajeitar na forma E fica ruim Agora eu vou dar uma limpadinha aqui Aí eu volto com vocês Depois para mostrar Olha aí, gente Já rapeei tudo aqui, ó Olha aí, tá aqui, ó Amanhã eu volto com o resultado Para vocês Coloquei aqui Aí aqui ela vai já ficar Aqui mesmo aqui Aí amanhã eu volto com vocês, gente Oi, gente Bom dia, gente Outro dia aqui, ó Vim trazer o meu sabão aqui Que eu fiz ontem, ó Olha aí, gente Como foi que ficou Aí minha mina vai marcar Porque o telefone O celular está com pouco espaço Depois eu volto com vocês Para mostrar cortando Olha aí, gente Minha mina marcou aqui Agora eu vou cortar aqui, ó Começar daqui Tá duro Ó, gente Eu cortei isso aqui, né Cortei meio errado Aí minha mina vai cortar Depois eu volto com vocês Aí, gente Eu de volta aqui, ó Cortei o sabão Minha mina cortou para mim Aí, gente Agora eu vou fazer o teste, ó Um litro de óleo Deu desse tanto de sabão Aí, gente Ele está duro Mas ele vai ficar mais duro ainda Por cada glicerina que eu coloquei, ó Como ficou Olha aí o tanto de sabão que deu Quatro Cinco barras de sabão, ó Três Quatro Cinco Cinco pedaços Aí, gente Eu vou fazer o teste aqui Com esse pedaço Com esse restinho que ficou aqui, ó Que a gente já limpou O lado do sabão, né Aí eu vou fazer o teste Eu vou fazer o teste Ariano, não Porque a câmera Está com pouco espaço Aí, gente Eu vou fazer o teste Com esse aqui, ó Dá espuma, gente, ó Aí eu coloquei um pouquinho aqui, ó Como ficou bom Aí, gente Ainda nem curou Porque eu fiz ontem de manhã Esse sabão Vai curar depois de uma semana Que vai ficar bom para usar, ó Como é que está, ó Um litro de óleo, gente Se vocês tiverem um litro de óleo em casa Para fazer essa receitinha aí É fácil de fazer E rápido Olha aí, ó Deixa eu enxaguar aqui Meu prato aqui Aí, gente Se vocês quiserem colocar alguma essência Para cheirar o sabão também Vocês colocam Se vocês não quiserem Dá de fazer assim também Aí, gente Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Até o próximo vídeo Se Deus quiser Inscreva-se no meu canal Deixe seu like E compartilhe Esse vídeo aqui, ó Do sabão Ó, gente Tchau Até o próximo vídeo E aí E aí E aí